Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente e isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois a China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que restamos só a mão de Deus Pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós Oh meu Senhor, por favor Escuta a nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta a nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Uma direção A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas não desista Tudo vai passar Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus Este é quem tu és Que tu és Eu te adorarei Se me convocou Eu te adorarei Eu te adorarei Tu från Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei O meu alicerce foi danificado, e o telhado tá todo rachado E a encanação de passado, tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais afiação, tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas não fecham E isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvação e risco A partir de agora Jesus eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor, quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra afirmada em mim Eu sou o templo, sou casa e morada do Espírito São Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em mim E essa casa eu me acomodei Fui deixando sujeira Entra, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma é impossível Jesus é habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé refaça-me o telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro E as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te entrego o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a opra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o senhor Quem sabe reformar Começa a opra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja tua palavra firmada em mim Pulará Que a estrutura da casa seja tua palavra firmada em mim Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Tenha calma Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Imagine acender uma lareira com diamantes Imagine lapidar uma joia de garvão Pede encontro a razão São valores diferentes Mesmo possuindo enfim a mesma composição Deus está te preparando para algo bem maior E o que você está enfrentando só vai te fortalecer Diamantes são formados sobre enorme pressão No mais profundo da terra, diferente do carvão Da mesma matéria prima o Criador nos formou Cada um com sua história de alegria ou de dor Trajetórias diferentes Alguns são resilientes Na forma de suportar Hoje você não entende Tudo o que está passando Parece que não tem fim É pressão a todo instante É que Deus está lapidando E forjando o teu caráter Para ser um diamante Você é um diamante Formado por Deus Que nasceu pra dar certo Por isso não desista Suporte a pressão Faz parte do processo Joia rara Joia rara Ninguém vai tirar o seu brilho Nem o seu valor Você está guardado No cofre secreto No lapidador Você é um diamante Você é um diamante Formado por Deus Que nasceu Pra dar certo Por isso não desista Suporte a pressão Faz parte do processo Joia rara Ninguém vai tirar o seu brilho Nem o seu valor Nem o seu valor Você está guardado No cofre secreto Do lapidador Você está guardado No cofre secreto Do lapidador Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua a eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobre o rosto Ante a ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua a eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me passa E tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua a eu Pra que tu cresça Pra que tu cresça Mais e mais E como serafins Que cobre o rosto Ante a ti Escondo o rosto Me esconde Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me passa E tua presença É o meu prazer É o meu abrigo Amém. 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 Eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Dele, a minha vida é do Mestre O meu coração, meu coração é do meu Mestre O meu caminho, o meu caminho é do Mestre Minha esperança, minha esperança é meu Mestre Na solidão da vida, eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm tentando me arrastar Pra longe da presença dele A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Imagine quanta dor Jesus passou Imagine o seu rosto e seu olhar Veja os cravos em suas mãos e em seus pés Açoitado ele foi Rejeitado ele foi Ele era um rei Coroado foi Mas a coroa era de espinhos Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jorrou Foi por você Foi por você Que ele o preço pagou Por amor nos salvou Eu não sou merecedor deste favor Sou tão pobre e miserável Sou tão pobre e miserável Pecador No calvário meu Jesus se entregou O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Sobre si levou Toda culpa e dor Por suas feridas Ele nos salvou Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou, que seu sangue enjou Foi por você, foi por você Que Ele o preço pagou Por amor nos salvou Sacrifício se fez Aceitou morrer em nosso lugar Foi por amor, foi por amor Foi por você Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou, que seu sangue enjou Foi por você, foi por você Que Ele o preço pagou Por amor nos salvou Eu não sou um merecedor deste favor Mesmo assim, Jesus me aceita com amor Eu não sou um merecedor deste favor Eu não sou um merecedor Eu não sou um merecedor Eu não sou um merecedor O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Eu não sou um merecedor Que terrível Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Eu não sou um merecedor Que é raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Libere a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração De Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libere a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora A CIDADE NO BRASIL E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca Num vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Para avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O meu motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Encontro em ti Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças Pro continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele seguro Minha mão ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele via e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se a pão em meus ombros não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele seguro Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos voltar Eu entro no meio da guerra Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, revolta em montanhas Deus faz mais que isso, para te ajudar Às vezes o barro, é muito amassado Pra fazer o vaso, como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale, vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Deus não dá a prova, e tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso, para te ajudar As vezes o barro, é muito amassado Pra fazer o barro, é muito amassado Pra fazer um vaso, como ele quer Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E não fala a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nasceu em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo Pra seguir Rainha Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Já que eu não posso te ver Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, nós vamos vencer O perigo O perigo você vai ter É mais forte que o mar É mais forte que o mar O barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar A vacina do sangue do sangue Que foi receitada por Cristo Jesus É somente ele para nos salvar Para nos salvar Música Música Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou, teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Me Delete Música Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Enchei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado Como a perguntar por onde andei E eu falei E eu falei Eu voltei Eu voltei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Como antigamente Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei 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 Calma Eu voltei Eu voltei Eu voltei Oliva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL